Olá meus amores, estamos aqui para cantar essa bela canção para vocês e lembre-se, quem se conhece não se ferra, estude sobre os seus temperamentos com o temperando para você não se lascar na vida. Preparados meus amores, vamos lá. Cada um tem um jeito de gastar, de economizar diferenças tem. Colérico lida bem com dinheiro, investe direito o que ele tem. Tem um sanguíneo que não é nada tonto, sempre pesquisando o melhor CDB. O melancólico estuda primeiro, ele faz esse jeito para não se lascar. O inflamático controla seus desejos, inverte a grana e vê sua vida melhorar. Vem Brasil! Não perca tempo com novela, ai ai. Múltiplo e São Bem mais fera, ai ai. Quem se conhece não se ferra, ai ai. Assim você vai prosperar. Cada um tem um jeito de gastar, de economizar diferenças tem. Colérico lida bem com dinheiro, investe direito o que ele tem. Tem um sanguíneo que não é nada tonto, sempre pesquisando o melhor CDB. O melancólico estuda primeiro, ele faz esse jeito para não se lascar. O inflamático controla seus desejos, investe a grana e vê sua vida melhorar. Vem Brasil! Não perca tempo com novela, ai ai. Múltiplo e São Bem mais fera, ai ai. Quem se conhece não se fera, ai ai. Assim você vai prosperar. Não perca tempo com novela, ai ai. Múltiplo e São Bem mais fera, ai ai. Quem se conhece não se fera, ai ai. Assim você vai prosperar. Valeu Brasil! Tchau, tchau, tchau.